Eu acho que o Hever é a opinião dele, respeito, claro, mas eu acho que no geral a gente sabe sofrer, a gente já fez jogos em que sofreu bastante, o exemplo foi aqui mesmo contra o Atlético Mineiro, a gente conseguiu sair com a vitória, eu acho que depois da expulsão, antes e até depois das mexidas, o América não estava criando perigo, não lembro de nenhuma chance clara que eles tiveram, teve uma bola cruzada pela área toda que passou, mas fora isso, eles não tinham tido chance nenhuma, eu acho que é evidente que existem coisas a melhorar, sempre existe, e o sentimento nosso, lógico, é de chateação, enfim, porque nós viemos para buscar a vitória, viemos para jogar para buscar a vitória, fizemos o placar duas vezes, ficamos na frente e aí, de novo, por circunstâncias do jogo, a gente teve que adotar outra postura, e numa infelicidade, nossa felicidade deles, a bola bateu na trás e voltou no pé do atacante deles, acredito que se não fosse isso, eles não fariam o gol.